Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Azagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema bacana, que eu vou contar a minha história com os amparadores espirituais, como é que foi o meu percurso com a espiritualidade, e como é que a gente se relaciona com essas consciências maravilhosas. Mas aí eu devo dizer para você, para o pessoal que está aí no Facebook, que é só entrar no Face da Rádio Mundial AMFM para poder assistir esse trabalho que a gente está realizando aqui. Então, vamos trabalhar, ok? Bom, deixa eu dizer para você o seguinte, desde garotinho que eu enxergava coisas que eu sabia que as outras pessoas não viam, mas eu não entendia direito, com toda certeza eu não entendi direito. e também eu sentia que eu não podia falar sobre isso com ninguém. Apesar dessa relação multidimensional, uma criança para ela, aquilo é muito mais fantasia, muito mais uma alucinação do que uma realidade confessável. não dá para você chegar para sua mãe e falar assim, mãe, tem um, como é que eu ia falar, tem alguém aqui que está falando comigo e que ficava correndo, tinha um corredor comprido na minha casa e eu ficava indo e aquele espírito, aqueles espíritos andavam também. bom, é óbvio que isso me trouxe muitas dúvidas, eu confesso que também bastante sofrimento no sentido de que eu não conseguia entender direito o que se passava, mas eu conseguia entender que em determinados momentos eu tinha intuições muito fortes, eu conseguia fazer leituras que e depois eu não conseguia explicar, é como se alguém me falasse ou me desse uma impressão de algo e eu já sabia o que ia acontecer. E eu lembro um momento, meu pai, eu era bem garotinho, eu devia ter uns oito anos, mais ou menos, creio eu, e o meu pai tinha um daqueles carros que eu acho que era um Studebaker, imagina o carro bem antigo, e nós íamos indo numa rua, e de repente em mim veio a imagem de que o pneu do carro do lado direito, o pneu de trás do lado direito ia furar, e nós devemos ter percorrido uns dez metros e o pneu furou mesmo, resultado, eu saí do carro, porque naquela época era diferente, para você consertar um pneu hoje é muito mais simples, mas desceu todo mundo, foi aquela história toda, e eu fiquei olhando aquele pneu, eu tinha visto a imagem do pneu furando, falei, nossa, isso é muito estranho, isso é muito esquisito para mim, porque eu não conseguia de verdade entender como é que eu recebia essa informação, eu nem sabia que eu tinha recebido uma informação, e eu fui passando a minha vida, a partir dos sete anos, tendo projeções astrais, e não entendendo direito também, eu anotava, eu anotava porque aquilo para mim era uma coisa muito interessante, era uma grande descoberta, mas eu não entendia ainda direito, então toca anotar e fazer desenho, porque desde criança eu gostava de desenhar, mas eu ia percebendo muitas coisas, e eu lembro que o meu irmão, ele dizia que eu fazia algumas coisas que ele tinha muito medo de fazer, de sair correndo no mato descalço, ele falava, nossa, você entrava no meio do mato, e parece que você via coisas, porque você ficava falando, e eu ficava com muito medo. Bom, isso foi uma história de vida, uma história onde eu fui aprendendo cada dia, fui pesquisando, fui crescendo, eu comecei a pegar livros para ter respostas, e também tinha um detalhe bem importante, que era assim, em um determinado momento eu comecei a procurar respostas em religiões, seitas, em tudo quanto é lugar que se pode imaginar, mas as respostas que eu queria era sobre por que que eu saía do corpo, e enxergava as coisas, eu não tinha medo, não tinha medo de fazer isso, e parecia que eu tinha muitas consciências à minha volta, isso era impressionante para mim, sempre tinha um grupo de consciências que me dava um apoio, porque a estabilidade com que eu saía era muito grande, e a minha vontade de continuar aquilo também era muito grande. Isso que eu estou relatando é uma coisa que está assim meio jogada, estou contando muito por cima, mas que foi uma realidade da minha vida. E eu lembro que um dos momentos que foi muito mais forte é quando eu fui morar ali na região de Santo Amaro, em Veleiros especificamente, eu lembro até hoje que era na rua Lido, número 84, ali eu me investi com toda a força para saber mais, para aprender mais, porque as experiências iam acontecendo, eu ia anotando, passando por toda aquela fase da adolescência, onde você tem muitas dúvidas, e não tinha ninguém para responder nada para mim, mas eu fui tendo as minhas próprias experiências e rabiscando muito papel. E os meus primeiros contatos com amparadores foram dessa forma, ou seja, eu percebia a presença deles, eu via consciências à minha volta, eu não entendia direito, e algumas pessoas para mim foram muito importantes, mas isso tudo que foi acontecendo, pela falta de explicação foi se tornando uma coisa um pouco conflituosa, porque quando você tem pessoas para te explicar sobre a vida, é uma coisa, quando você não tem, aí fica muito esquisito, né? Eu ficava perguntando. E uma das pessoas que fez parte muito forte da minha vida, além da minha mãe, foi uma senhora, eu vou falar o nome dela, porque ela realmente fez parte da minha vida, e eu já citei várias vezes, que foi a dona Olga Maruichi, pessoa que mora no meu coração e ocupa um espaço infinito, e que eu agradeço todos os dias. Ela, realmente, ela conversava muito comigo e me dava explicações o mais próximo possível do que ela entendia, né? Eu fui fazendo esse caminho, mas eu tinha expectativas pelo aprendizado que eu tinha tido, que eram expectativas de que os amparadores, eles simplesmente, eles se aproximavam da gente e ajudavam a gente naquilo que a gente precisasse, né? É assim, os amparadores estão à sua disposição. Eu aprendi a coisas das igrejas, né? Falei, nossa, então, o amparador, ele chega aqui e resolve todas as questões, se eu confiar nele e acreditar nele, mas lê do engano, que as coisas não funcionam assim, né? As consciências espirituais que estão voltadas para o bem, com certeza elas contribuem para o bem, mas nenhum de nós é tão importante assim, que eles vão ficar seguindo a gente, né? E pronto, né? Você fala assim, mas, ah, mas eles não ficam te ajudando? Imagina, uma consciência que já chegou num nível acima do chacra cardíaco, que faz um trabalho amplo, né? É um trabalho por atacado, né? Pelo varejo, né? Onde o Moisés acha que é tão importante assim. Eu era adolescente, mas, no final das contas, eu fui descobrindo, que ele realmente não estava à minha disposição, né? E que eu tinha que trabalhar para entender melhor como funcionava tudo isso. E foi o que eu comecei a fazer na busca de orientação, na minha busca de anotações, né? Questionando coisas. Eu achava que simplesmente o Cristo estava à minha disposição. Se eu pedisse para ele, olha, me ajuda, que Buda estava à minha disposição, que Krishna estava à minha disposição. Aí você acha que todo mundo está à sua disposição, mas não funciona desse jeito, né? O nosso caminho de luz não é feito por ninguém trabalhando para a gente. Nós é que temos que trabalhar para fazer esse caminho. E aí é que a gente começa a entender que é esforço. E que esse esforço, essa força que a gente pode ter, não é uma força que nasce da parte física. Ela nasce do coração, do sentimento, da continuidade, né? É assim que nós somos. Então nós temos que ter essa noção para poder crescer, né? Não ficar fazendo diferenças, né? Porque, de repente, nesse momento da minha vida, era assim, quem poderia responder? Então a gente acha que uma religião pode responder, né? Mas não funciona assim. Que qualquer seita, que qualquer filosofia, as respostas não estão à nossa disposição. Nós vamos ter, sim, muitas informações. E essas informações nós temos que aproveitar para fazer o caminho, depois de questionar e verificar em cada um de nós o que ela vale. né? Porque cada um está no nível de evolução, no nível de entendimento. A mesma informação, ela não serve para outra pessoa, né? Serve para uma, mas não serve para outra. Os níveis de evolução são coisas importantes, né? E aí, a minha expectativa era assim, que os amparadores viriam bater o papo comigo, né? O amparador vem andando, né? E chega e olha aqui, vamos fazer isso ou aquilo. Mas, no final das contas, não funciona assim. Não funciona mesmo, né? O meu aprendizado, ele foi acontecendo com muito esforço da minha parte, né? Eu, todas as noites, eu fazia o trabalho espiritual, fui descobrindo muita coisa, fazendo muita anotação, descobrindo que as pessoas não tinham respostas, né? Então, cada igreja que eu ia, cada um falava uma coisa, né? Cada um tem uma resposta para aquilo que acredita. E eu falei, nossa, o mundo é muito mais amplo do que a gente quer que ele seja. Então, não vai funcionar desse jeito, não. A questão toda é eu continuar pesquisando. Foi o que eu fiz. Eu fui pesquisando, 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 e comecei a ter recordações de vidas anteriores, que foi fundamental para mim. Eu comecei a enxergar cada vez com mais nitidez, e como eu ia notando, e as informações se repetiam, e ficavam cada vez mais nítidas, eu fui vendo que eu ia ficando mais sozinho também. Porque não dá para você ficar conversando com pessoas, com as pessoas, coisas que elas vão dizer assim, você ficou louco, né? Você não tem jeito. E eu lembro que vários relatos que eu fiz, algumas pessoas até entendiam, mas até onde elas entendiam é que era o problema, né? A pessoa vê do jeito que ela consegue, não vê do jeito que você gostaria que ela entendesse, né? Quando você diz, olha, eu saí do corpo e vi isso e aquilo, né? Ela vai entender que você teve uma experiência, mas como é que você teve de verdade, como é que você sentiu, é outra história, né? Então, fui aumentando o meu espaço de clarividência, de recordação de vidas passadas, vendo coisas cada vez com mais nitidez, descobrindo que eu tenho que trabalhar muito mais. Nesse percurso todo da minha vida foram acontecendo coisas boas e coisas ruins, né? E eu insistindo, insistindo de todas as formas. E para você ver que não é um caminho simples, que você fala, não, mas eu me esforço e vai dar tudo certo. O quanto você está se esforçando? Essa é uma pergunta. O quanto você se esforça para ser melhor? Não é se esforçar para ter poderes, né? Porque a gente acha que a pessoa ter clarividência é ter poder. Acha que a pessoa conseguir fazer projeções astrais também é ter poder. Enquanto você pensar assim, com certeza os amparadores que você vai ter, se você tiver, né? Porque cada um tem um amparador que merece, não vai resultar numa história boa para a sua vida. Nós temos que nos melhorar, né? E as coisas foram acontecendo, eu tive inúmeras, centenas de milhares de experiências, escrevi muito papel, né? Comecei a pesquisar para tudo quanto era lado, mas não tinha ninguém me falando, olha, Moisés, faz assim ou faz assado, né? Não tinha isso. Por minha conta mesmo, eu tinha uma motivação que reconheço. era por conta do nível de amparo que eu recebia, né? Tenho que confessar que tive experiências que eram incontáveis, mesmo quando criança, de eu conseguir ver consciências e ver experiências que seriam consciências extraterrestres, né? Vendo discos voadores, com uma nitidez absoluta, né? Isso aconteceu comigo. Você fala, nossa, mas então, como é que essa história... Não, a nossa história é mais ampla do que a gente pode entender, né? Só que a gente começa a alucinar tanto as coisas que dá a impressão que consciências que existem de todos os tipos, elas estão contra a gente. Não funciona assim, né? Nós é que somos assim. E eu fui trabalhando, fui aprendendo, tive experiências muito fortes, né? E uma das experiências que eu tive, que foi uma experiência de contato direto com consciências, né? Foi marcante para mim, porque as informações que me foram passadas, elas foram passadas em poucos segundos, mas a quantidade de informação, eu levaria dias para ter aprendido tudo aquilo, né? Então, foram experiências com seres da natureza, né? Com consciências que elas são imparciais, elas não têm nada a ver com o ego. Nós é que temos a ver com o nosso ego, né? Então, elas se afinizam com você, mas não é assim, né? Ô, amigão, né? Ô, vamos tomar uma cerveja, ô, vamos fazer isso. Não, não é assim. É uma afinidade energética em que a relação não é uma relação de bate-papo, é uma relação de troca de informação num nível muito diferente. E isso a gente já pode entender pelas intuições que a gente tem, né? Quando uma consciência espiritual diz algo para a gente, nós acabamos sentindo, né? Que aquilo vai acontecer, mas nós não sabemos, não entendemos, porque não foi falado claramente. Por isso que eu digo que o sentir é a forma mais ampla de compreender as coisas. Isso eu acho que vocês podem pensar, né? A minha relação hoje com as consciências espirituais é de puro trabalho, é só isso. Eu trabalho muito. E aí você vai falar, puxa, mas você não tem problemas de saúde? Isso não faz diferença. Eu sei que eu tenho algumas restrições muito sérias, né? E acabei dedicando a minha vida muito mais para a parte espiritual do que qualquer outra coisa, né? O que eu trabalho para me manter é o que eu consigo trabalhar. Não dá para você exercer uma profissão, né? Como eu no começo eu fazia, né? Eu trabalhava todos os dias, inclusive sábado e domingo para me manter. Aí fui diminuindo, diminuindo, né? E hoje eu consigo trabalhar dois dias. É isso que eu faço, dois dias e meio de trabalho, né? Porque o corpo físico tem as suas restrições. Então, quando alguém pergunta assim, não, mas você não melhora fisicamente? Não, não funciona assim. A gente quer que, sabe, que as coisas sejam mágicas, né? E não é isso. A nossa realidade desse mundo físico precisa ser aprendida para a gente aproveitar o máximo e melhor. Senão a gente não aproveita, né? Nós não aproveitamos. O corpo físico, ele para, né? Você com uma baita capacidade para fazer coisas, fazendo várias atividades, e ele falando, vai devagar que eu não vou aguentar. Os amparadores ajudam com toda certeza. Então, as experiências que eu tive com amparadores espirituais, eu tenho que agradecer a todo instante. E eu faço isso. Só que eu materializo esse meu agradecimento no próprio Centro de Estudos, que eu fundei, e agradeço por ter tido esse espaço, e agradeço por todas as pessoas que fazem parte do Centro de Estudos, né? Todo mundo que trabalha lá tem o sentido de vida, de fazer as coisas para o bem, de respeito, de ser melhor, de evoluir. Se existe alguma coisa que é muito importante na nossa vida, é a gente ter um referencial que você nunca vai alcançá-lo, né? Porque a gente quer chegar no pódio, né? Eu vou atingir o Nirvana, e aí pronto, acabou a história. Você fica lá e acha que é só isso. Não, o universo é infinito e você não vai chegar a lugar nenhum. A cada dia que você passa, em relação com a sua própria situação nesse mundo físico, você vai melhorando. Mas essa melhora não tem fim, né? Por isso que é tão maravilhoso o universo. Por isso que é tão maravilhoso, né? Todo esse potencial de conhecimento e energia que está à nossa volta. Você vai sem parar. Não para mesmo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu vou falando e, né? No próximo sábado, ah, olha só, no próximo sábado agora, programa Fora do Corpo, comigo, pelo YouTube, tá? Então, anota aí, programa Fora do Corpo, e é só acessar no www.youtube.com barra Moisés Exaguí 1. Vou repetir. www.youtube.com barra Moisés Exaguí 1. E eu vou falar sobre sexualidade e ataques espirituais. É um programa quinzenal, tá? Então, sexualidade e ataques espirituais, você acessa no sábado, esse sábado agora, sexualidade e ataques espirituais. E no próximo sábado, no SEC São Paulo, nós temos um mini curso de autodefesa energética. Tá? Aí você quer saber sobre o mini curso, né? De autodefesa energética, é só ligar no 11 5904 21 16. 11 5904 21 16. Aí você já faz a sua inscrição. Tá ok? E vai participar, porque é um mini curso muito bacana. E todas as terças-feiras, nós temos no SEC práticas meditativas e energéticas. Em todas as unidades do SEC. Tá? Então, práticas meditativas e energéticas, você vai lá e participa com a gente desse trabalho de conhecimento e esclarecimento. E agora, hoje, você vem participar da imposição de mãos no SEC às 19 horas com a nossa equipe. Agora, já se arruma, tá? E vai lá para o SEC para participar da imposição de mãos. Tá? É uma atividade gratuita. É na rua Pero Correia 42, aqui em Vila Mariana. Você pega ali de Vasconcelo, é a quarta travessa. Você virou à direita, número 42, você já vai entrando e já vai aproveitando para receber essa energia maravilhosa, que é um trabalho que a gente materializa em todo o nosso percurso. E aí, nós estamos aqui na Rádio Mundial, AMFM, né? Você, quando quiser assistir esse trabalho da gente, é só ir lá no Face, né? E vários comunicadores vão estar fazendo esse trabalho aqui para você participar desse caminho de espiritualidade e de conhecimento, né? E eu, deixa eu ver mais uma coisa aqui. O tempo não vai dar para eu falar de alguns itens que eu coloquei a mais aqui, né? Mas a gente pode se encontrar nesse sábado no Fora do Corpo, onde você vai poder fazer perguntas ao vivo às 14h30. E aí, nós vamos estar juntos trabalhando, né? Esse caminho que a gente faz é um caminho que tem que ser aproveitado a todo instante, tá? Aproveite, aproveite porque vale a pena a gente fazer tudo o que a gente pode fazer, né? Nós temos um corpo físico, temos condições de, na relação com a gente e com os outros, melhorar muito no percurso de uma vida. Tá certo? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O trabalho que a gente faz é um trabalho sério e com a intenção do bem. Com a intenção de que cada um de nós, nesse mundo, possa crescer e chegar naquele espaço infinito da felicidade. Então, obrigado por você acompanhar o nosso trabalho e nós nos encontramos na próxima semana. E aí Obrigado.